Apesar do nome Anguabaiana, você sabia que a origem desse prato é carioca? Oiê, eu sou o Juba e essa é a minha cozinha, me siga para mais receitas. Vamos começar preparando o molho da carne. Aqui eu estou utilizando 500 gramas de patinho moído, mas você pode utilizar a carne da sua preferência. O tempero é a gosto, mas aqui eu utilizei sal, pimenta do reino, um pouquinho de colorau e também um pouco de alho batido. E quando a carne ficou bem fritinha, eu adicionei um tomate médio e uma cebola média bem picadinhos. E aí eu finalizei com uma embalagem de molho de tomate e um pouquinho de água. Para fazer o Angu, eu comecei...